Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo de utilidade pra vocês. Eu tenho vários vídeos de laço boutique aqui no canal, mas muitas ainda têm dificuldade de fazer o laço boutique perfeito. Então, dessa forma simples, eu quero ajudar vocês a nunca mais errar no boutique. E pra vocês entenderem que não tem mistério, então essa é a forma mais fácil que eu descobri de fazer o laço boutique. Com certeza eu vim aqui compartilhar com vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Karine Otto. Eu tô aqui no canal do YouTube, em dois canais, no canal do Vermelhor Agora e no canal Fábrica de Artesanatos. Eu amo esses dois ramos, né? Viver de marketing digital, viver de trabalho online e também viver de artesanato, tá? No vídeo de hoje é muito simples. Vocês vão precisar de dois pedaços de fita de 35cm. Eu vou mostrar aqui na fitinha. Algumas das nossas coleguinhas aqui no YouTube, elas não são brasileiras e elas não entendem português. Então, eu vou mostrar aqui, ó. 35cm. Dois pedaços de 35cm. E o que vocês vão precisar fazer é cortar, né, bem certinho aqui pra ficar perfeito. Eu já ensinei a vocês no vídeo que tem aqui no canal, ensinando como faz o laço perfeito. Cortar bem certinho, queimar as pontinhas, bem bonitinho pra não desfiar, tá? Todas as pontinhas. E, gente, é tão fácil que vocês têm que prestar atenção no vídeo aí, porque senão vocês vão acabar perdendo, tendo que voltar de novo. E se vocês voltarem de novo, de novo, também não tem problema. Então, bora lá. Aproveita pra deixar aqui embaixo, cheguei, se vocês estão assistindo esse vídeo até aqui, pra eu saber quem são vocês, pra eu conhecer um pouquinho vocês mais de perto. E aproveitem pra dar o joinha, porque isso me incentiva muito, tá, meninas? Eu amo o que eu faço, eu faço de coração mesmo. Eu amo ter contato com vocês, saber das dificuldades de vocês, do quanto eu tenho ajudado vocês. Toda semana tem vídeo aqui no canal, dá um trabalhinho pra fazer, mas eu faço com todo amor e carinho, tá? Então, vocês vão pegar aqui, 35 centímetros da fitinha de gurgurão, essa aí de gurgurão, pode ser na de cetim também, a de 38 milímetros, e vocês vão dobrar ao meio. Dobrando ao meio, eu vou marcar aqui, porque essa fita é um pouquinho mais sequinha. Comprei aqui nos Estados Unidos, ela não é fita sanding, ela é uma fita de gurgurão simples, tá? Então, eu vou marcar as duas fitas no meio, eu faço assim, eu dobro no meio, passo um pouquinho de fogo e solto, ela fica marcadinha, tá vendo? Agora, vocês vão pegar a primeira fita. A primeira fita, vocês vão pegar... Ah, tá, vocês vão precisar também uma colinha. Pode ser cola de silicone, pode ser cola quente, tá? Vou usar cola de silicone aqui. Então, vocês vão pegar aqui a colinha e vão passar cola na pontinha dessa fita. Não precisa passar muito, não. Pouca coisa, só pra marcar mesmo. Então, ó, vocês vão encontrar a pontinha externa da fita com a pontinha externa da fita. E, ó, tá vendo? Vai fazer esse formato aqui, ó, como se fosse uma gota de chuva, tá vendo? Uma gota de chuva. Faz isso nessa peça e faz isso na outra também. Ó, passa cola, encontra pontinha externa com pontinha externa e o mesmo formato, tá vendo? Aqui. Agora, olha só, hein, meninas? Como é fácil fazer esse boutique. Vocês vão passar a colinha de silicone líquida aqui no meio. Vou até dar o zoom na câmera só pra vocês verem o que pode fazer toda a diferença no seu boutique. Tá vendo, ó, que a colinha pode ir correndo, pode a pontinha ficar tortinha aqui. Isso daqui vocês vão consertar. E aí, vocês vão pegar essa outra parte e vão encaixar aqui, ó, certinho. Essa pontinha daqui com essa pontinha daqui. Essa pontinha daqui com a pontinha de baixo. Então, você tem que olhar. Ver se todas estão... Olha bem, vê se todas estão bem alinhadas. Isso que vai fazer toda a diferença. Eu vou até pegar um alfinete aqui, porque essa minha cola de silicone, ela nem é cola de silicone verdadeira mesmo. Tem que comprar uma de verdade aqui. Então, eu vou botar um alfinete. E aí, aqui, ó, tá vendo? Essas duas marcaçõezinhas. Simplesmente, vocês vão pegar e alinhar com o vinco aqui, ó. Com esse vinco. Prestem atenção, tá vendo? Esse vinco aqui de baixo tem que alinhar com essa marcação aqui do meio. Então, vocês vão pegar aqui. Soltar a agulha aqui pra prender aqui. Ó, alinhei aqui. A mesma coisa eu vou fazer com a de cá. Alinhar esse vinco, ó. Deixa eu virar assim pra vocês verem. Alinhar esse vinco aqui, esse vinco, com essa marcação que nós fizemos. Então, isso daqui é o principal segredo do laço boutique. Eu vou prender todos aqui agora pra gente poder... Ó, tá vendo? Ficou torto aqui? Tá vendo? Ficou um pra cá e o outro pra lá? Não pode. Tem que consertar. E o segredo do boutique é você ser perfeccionista mesmo, sabe? Porque às vezes você fica se comparando com outras laceiras, outras meninas que fazem laço, que ficam lindos, perfeitos, e o seu boutique não fica. Porque esses detalhes é que fazem grande diferença, tá? E agora, nada mais que você vai fazer é alinhavar esse laço. E tanto você pode alinhavar assim, quanto você pode alinhavar assim, tá? E aí, eu vou pegar a agulha e linha pra alinhavar aqui. E vocês também vão pegar aí. Vou tirar aqui a agulha. Aí, outro segredinho básico, básico de quem faz boutique. Alinhavar seis vezes. Sempre na pontinha, bem pontinha mesmo, daqui. Então, começa por cima. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. E na pontinha de cá, seis. Ó, tá vendo? Dei seis entradas na agulha e elas ficaram todas com intervalo bem parecido um do outro. Agora, eu vou pegar aqui, direto na agulha. Vou juntar aqui, tá vendo? Eu juntei. O miolinho ficou bem fininho, vai ficar bem fininho do jeito que eu gosto, do jeito que o laço fica perfeito. Puxa a agulha. Opa, essa agulhinha tá bem grossinha. Ó. E agora, dá três voltas. Uma, duas, três. Vira do outro lado. E arremata do jeito que você gosta de arrematar. E eu gosto de arrematar assim, enrolando três, duas vezes aqui na linha. E puxa. Corta o excesso. Tô fazendo o básico do básico pra mostrar pra vocês que tem como fazer um boutique perfeito de forma rápida, simples. Aqui tá demorando, vai demorar um pouquinho mais de dez minutos, porque eu tô explicando pra vocês. Ó, nem ajeitei ainda e já tá lindo. Vou abrir um pouquinho mais aqui pra vocês verem, ó. Agora, você tanto pode ajeitar assim, pra cima, quanto você pode ajeitar ele pra baixo, assim. Tá? E aí, você pode usar tanto esse lado, tá vendo? Tanto esse lado, que eles falam que é o boutique invertido, quanto esse lado aqui. Esse lado aqui, é... Eu gosto, mas pra menininhas menores, sabe? Bebezinhas, tá vendo? Pode ficar assim. Ou você vira do lado de cá, que é o que fica paralelo, tá vendo? As duas, as fitas ficam paralelas aqui. Você vira assim e ele fica assim. Isso daqui, gente, nada mais é do que um boutique simples, fácil, rápido de fazer. Você pode cortar as fitas várias cores de uma vez e ir só montando, tá? E aí, aqui, o acabamento final que você pode fazer aí. Aí, aqui, eu vou fazer o acabamento, tá? Eu sempre pego a mesma fita de 38 milímetros mesmo. Eu dobro ela em três, assim. Faço uma dobrinha pra cá, uma dobrinha pra lá. E fica três partes aqui. Coloco foguinho aqui pra unir as três partes. Venho aqui na parte de trás da fita, do laço, aliás. Seguro. E vou rodando. Corto. Corto aqui. Coloco fogo. E pronto, gente. Nosso boutique tá pronto. Tá vendo? É muito simples, muito rápido de fazer. Vocês vão conseguir fazer aí com muito mais facilidade. Se você tem dificuldade, se ele fica torto, se você perde a ponta dele. E não existe regra no artesanato, tá, meninas? Tem artesãs que fazem de uma maneira, tem artesãs que fazem de outra maneira. Cada um tem uma habilidade, cada um faz um acabamento de um jeito, tem uma linha de raciocínio. Eu acredito que você pode assistir todos os vídeos, reter tudo que é bom e fazer o seu próprio artesanato aí. A gente tá aqui pra somar, pra ajudar vocês e auxiliar vocês a desenvolverem o artesanato de vocês cada vez melhor, tá bom? Um beijo, não esqueça o nosso joinha, tá bom? Como eu disse, incentiva muito. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau.